Música O Alagoas Arte e Cultura botou o pé na estrada e veio bater aqui em Marechal de Odoro, no depósito do Rafael. Viemos conhecer o famoso, famoso já há cinco anos, forrozão do Rafael. Estamos aqui com aquele que dá nome a festa, o Rafael. Rafael, prazer grande estar com você. Como é que, há quanto tempo tem esse forró, como tem sido fazer esse forró aqui em Marechal de Odoro? Esse forró funciona há cinco anos, foi criada a ideia do Manuel Gazeta e com ele, com essa ideia, eu implantei o forró e até hoje o forró vem sendo sucesso para o nosso estado de Alagoas. Não só para Marechal de Odoro, mas para o estado de Alagoas, que é uma verdadeira cultura nordestina, é um verdadeiro encontro de grandes artistas do Pé de Serra, que todo domingo participam dessa festividade comigo aqui e o público maravilhoso que nos assiste. Marechal de Odoro. Eu tive medo morando aí, quando nossa morte ia acabar Vem, morena, vem, morena, vem, morena, me segura, morena Eu se deixo na casa Eu já imaginei, eu já imaginei no tronco do jornal Eu não sei, não é verdade, mas eu tive que imaginar Será que nossa, amor, morena, que vai se acabar Você me sabe, que ainda, quando tu tens tensões, a gatão, nunca me exata É muito sem, é muito tempo, é muito sem, nossa nova Vem, morena, vem, vem, morena, vem, morena, vem, morena, me segura Mais um beijo, mais um beijo, não se deixo na casa Vem, morena, vem, morena, vem, morena, me segura, morena, me segura Vem fechar Traz um beijo Traz um beijo Deixa um beijo pra cantar Eita Zé Mocó Catatau A afirmação Se tá imaginou Nosso amor, Morena Vai se acabar Você sabe que ainda Quando eu tô te perdendo Na garacanta Eu tô me machucado É muito certo É muito certo Se você é nossa É uma bocadinha Vem, Vem, Vem Vem, 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 Vem Vem beijar, traz um beijo, traz um beijo, esse beijo tá calado Vem beijar, traz um beijo, traz um beijo, traz um beijo, esse beijo pra gente casar Zé Gazeta é que começou com todo esse movimento aqui, isso há 5 anos passados Zé, como é que foi fazer esse movimento, onde veio a ideia, você sentiu a necessidade de fazer isso, por via de que, como diz o Matuto Eu olhei pra Marachal Deodoro há muitos anos, eu viajava pra Caruaru, esse meio de mundo, e todas as cidades, todos os interiores Eu tinha um porroz em pé de serra, então eu visei Marachal Deodoro há muito tempo Lutei muito tempo visando qual era a alegria que tem na minha cidade Marachal Deodoro Não tinha nenhuma, fui passando sem querer, encontrei esse rapaz sentado na porta Isso aqui era um depósito de bebidas Eu só vi me aproximar e ele disse assim, rapaz, aqui dá uma casa de churro Aqui dá um porro pra alegrar o pessoal da nossa terra, Marachal Deodoro E ele começou a dar um dar, dar um dar, e eu meti a cara, um Deus na frente Meti a cara e comecei a tocar sozinho, meus abombazinhos, trianguísticos, abomeiros É o finado, é um grande amigo meu, Geraldo do Acordeon, era muito conhecido de Maceió, Geraldo Então chamei o Geraldo e disse, Geraldo, meu filho, tem um canto ali que dá muito medo pra não ganhar um trocozinho Maceió pra vista do forrozeiro que existe, ainda falta muita coisa pra empurrar a nossa classe forró E eu vi uma tentativa, tocando com os abombazinhos, sem ter ninguém Deus me ajudou e eu vi o pessoal crescendo, crescendo e botando meses, botando meses O pessoal disse assim, eu não disse a você, Tenente Rafael, que aqui era uma casa de churro, meu filho E hoje, graças a Deus, graças a Deus, e esse pessoal maravilhoso que estão aí Que me ajudou tão bem, que sozinho não ia canto nenhum Foi pelo apoio do Tenente Rafael e pelo apoio do povo E hoje é a maior casa do forroco de Marachal Deodoro Zé, olha, eu soube que aqui é proibido, é proibido usar teclado, guitarra, essas coisas Aqui só pé de serra? Não, não, olha, aqui, aqui nós temos uma coisa Aqui a gente não quer, assim, manter seresta, né? Porque o procuro aqui é pé de serra Mas se chegar algum colega nosso, então tenha vontade Que ele vem com aquela força de brincar Eu com o criador, jamais ele vai voltar sem não dar uma painha dele Mas o fundamental é pé de serra É pé de serra Afundei isso aqui e meu coração é pé de serra Meu nome já é pé de serra, meu nome É Manoel Gazelho, pessoal de Manoel Gazelho Mas eu me considero como pé de serra Porque não tem coisa mais gostosa do mundo De que eu sofra bem tocada Com um zabumba e o cavagarrado com uma madame Cheirando a óleo de coco É muito bom demais A gente vai muito longe O Manoel Gazelho e todos os outros aqui não cobra nada Eles vêm só por participar, querer se apresentarem Isso é muito bonito para o nosso município Vendo também de outros municípios De Maceió, de Atalaia, de São Miguel E isso faz tempo a gente ficar cada vez mais feliz E fortalece o nosso trabalho Todo mundo é do piscinho Perguntando pra meu rei Vendo o coração vazio E você não é do piscinho A minha vida é da paz Que não é do piscinho A todo mundo é do piscinho Perguntando pra meu rei Vendo o coração vazio Que não é do piscinho A minha vida é da paz O que andas pelo mundo O que traz do O que trata os passarinhos A minha aliviana et do A minha vida é da paz O que dá pra minha terra O que dá pra minha terra O que passa na noite O que está na noite O que é a aldeia O que dá pra minha terra O que anda pelo mundo Todo mundo é do piscinho Eu sei, eu sei, eu pergunto pra meu bem E no coração, eu sei, eu sei, eu pergunto pra meu bem Todo mundo é do piscinho Eu sei, eu sei, eu pergunto pra meu bem E no coração, eu sei, eu pergunto pra meu bem Do que andas peludo, do que tanto de amor Do que tantas passarinhos, alivia minha dor E no coração, eu sei, eu pergunto pra meu bem Do que tantas garotas, do que tantas garotas Do que tantas garotas, do que tantas garotas A importância desse tipo de atividade É que o Rafael mantém isso aqui há cinco anos E é um encontro de vocês, né De vocês mesmos, vocês com vocês mesmos Vocês com os próprios sanfoneiros Como é que é isso? É bom, como eu já falei Que é bom pra incentivar Pra propagar mais o forró Pra aparecer mais o que a gente fazer Entendeu? Aí é bem legal isso E a gente se encontra Toca forró Aprende um com o outro E é uma vivência É uma vivência legal Do meio do forró Eita, Luiz É hoje, viu? É Eu já sabia, não? É Lula, prazer grande estar com você Rapaz, falar um pouco da sua experiência aqui Com esse lugar que é tão O Alagoas Arte e Cultura Ele está aqui há seis anos já De programa E a gente nunca tinha vindo aqui Isso aqui tem cinco anos Como é participar desse grande encontro de amigos? É bom participar desse encontro Que tem Sempre aqui tem, né? Todos os domingos Só não tem Não tem que nem hoje Hoje é muito importante Porque A gente se encontra A gente passa tempo Sem se ver um ao outro E quando a gente chegar aqui A gente vai bater um papo Mentir também, né? Um pra outro E o bom é É isso aqui, ó Que você está vendo aqui Tantos sofoneiros Tantos cantores É a convivência Convivência que a gente tem Passa tempo Vai tocar um viagem Aí quando chega um encontro A gente se encontra E vamos bater um papo Quer dizer que sanfoneiro Não é que nem aquele cara Um que mete a faca no outro Não, os caras são amigos mesmo, né? É amigo Não tem Tem um amigo E tem outros que é colega, né? Mas aqui O que nós estamos vendo aqui Nós somos amigos Vem de verdade Se você gostar de chamego Se você gostar de chamego Quer sair pra chamegar Do forró do Rafael Hoje vai ser de lascar Se ver os bons E vamos bater um sonfoneiro E vai tocar um sonfoneiro E é quem vai tocar Palobisco na zapumba E Volcadinho vai cantar Incentivando as meninas O mundo vai dar e piar A gente vê as morena Dançando e fazendo cena E a mulher que a gente quer E a mulher que a gente quer Que tudo que o roteiro vai amar o futuro Pé na estrada vai se despedindo de você Se despedindo aqui do forrozão do Rafael Fazendo convite, você que gosta de forró Você que gosta do legítimo forró pé de serra Todo domingo, aqui em Marechal Deodoro Depois da Rádio Imperial Você passa um pouquinho do lado esquerdo E venha pra cá Venha pro forrozão do Rafael Como a gente venha Venha conferir essa manifestação autêntica Da cultura do nosso povo